Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá. Olá. Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig, mas vá em silêncio. Vovó Pig. Vovó Iggy. Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem, mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovô Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir. Quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. É lá, George. Voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. Daddy Escolinha. Está na hora da Escolinha da Peppa. Papai, o Daddy Escolinha vai para ficar. Quem? O Daddy Escolinha é o mascote da escola. É a vez da Peppa levá-lo para casa. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. E está tudo aqui nessa mala. Estou vendo. A Peppa, o papai e o Daddy Escolinha chegaram em casa. Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite. Sério? Quem é? Daddy Escolinha. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Daddy fazendo coisas muito emocionantes. Ah. Meus amigos levaram o Daddy Escolinha por todo o mundo. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Daddy Escolinha tem uma vida emocionante. Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Daddy Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam dar espaço. Ah, esse aí? É o Senhor Dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Vamos tirar uma foto para o álbum do Daddy Escolinha? Digam X. X. Papai, o Daddy Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Daddy Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Daddy Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X. X. Ah, onde está o Daddy Escolinha? O Daddy Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Daddy Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá, como foi o seu dia? O papai perdeu o Daddy Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Daddy Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Daddy Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Daddy Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Daddy da minha cama. Esse é o Daddy na minha cozinha. E aqui as fotos que o Daddy tirou no supermercado. Ah, Daddy Escolinha. Eu sei onde ele está. Olá. Mamãe, nós sabemos onde o Daddy Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Daddy Escolinha. Eu estava com medo de que o Daddy Escolinha não tivesse uma aventura emocionante com a gente. Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado. Mas nós o encontramos de novo, fazendo compras. Essa foi uma aventura emocionante. É, foi sim. A festa de pirata do Daddy. Hoje é o aniversário do Daddy. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho! Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho, ho! Pedro Pônei está vestido como cowboy. Hih-hah! Salve, salve, marujos! Esse é o Vovocão, vestido como pirata. Olá, como vai, Vovocão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado. É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O Vovocão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Oh! Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovó Pig. Ah! Vovó Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovó Pig! Estamos a caminho! Maravilha! Maravilha! O Vovó Pig e a Poli-Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto! O vento sopra! Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! No barco do Vovó Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, Vovó Pig. Ah! Obrigado, Vovó Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor Barba de Cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o Vovó Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim. Estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, Barba de Cão! Nós somos os piratas, vivemos neste mar. Procurando ouvir pra cá, e juntos vamos achar. Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do Vovó Pig. Júlio, consegui pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Viva os piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui, tentando pegar o meu querido tesouro. Aperta e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. Que delícia, delícia! Peguei você! O Vovó Cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu. Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Ganhei, sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Não seja por isso. Ah, é sim. Foi, de fato, muito divertido. Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! A Peppa e sua família estão assistindo o Senhor Batata na televisão. Adoro assistir programas de como manter a forma. Agora, aqui estão alguns adoráveis desenhos que eu venho recebendo. Essa é uma maçã. E lembrem-se, comer frutas e legumes ajuda a manter a forma. Eu sou bom em comer frutas e legumes. E exercício é importante. Hoje você vai poder me ver abrir um novo centro de esportes na cidade. Mamãe, nós podemos ir ver o Senhor Batata? É um longo caminho para ver uma batata, Peppa. Ele não é uma batata qualquer. Ele é o Senhor Batata. Podemos ir para vê-lo, mamãe? Por favor. Ah, tudo bem. Viva! Todos vieram para ver o Senhor Batata abrir um novo centro de esporte. Olhem! É o Senhor Batata no carro! Senhor Batata! Ah, eu sou a Peppa. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Suzy pensou que você fosse o Senhor Batata. Eu não pareço nadinha com o Senhor Batata. Não, você é muito maior. O Senhor Batata é muito maior do que eu. Não, ele não é. Ele é uma batata. E batatas são bem assim. Lá está o Senhor Batata! O Senhor Batata está vindo para a cidade. Por favor, dêem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Senhor Batata! Eu declaro esse centro esportivo aberto. Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, Senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Senhor Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo! E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Senhor Batata. É de manhã. É hora do show do Senhor Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Senhor Batata. Nós mandamos alguns desenhos para o Senhor Batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito. Uau! É o meu desenho, papai. Ele mostra o Papai Pig assistindo TV. Hum, parece que o Papai Pig precisa de algum exercício. Ah, o quê? Vamos, Papai Pig. Vamos pular um pouco para cima e para baixo. Ah, tudo bem. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. O Papai gosta de pular para cima e para baixo. Todos gostam de pular para cima e para baixo. Um passeio de trem. Hoje, Peppa e seu amigos vão em um passeio de trem. O Senhor Coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos treinar passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovô-cão. Solve, solve! Olá, vovô-cão! O vovô-cão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovô-cão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O Sr. Coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo ao morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, não tenha passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro! Está na nossa lista! Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinaleiro parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada! Saiam todos! Todo mundo saindo agora! Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor! O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Ah, é, foi onde eu coloquei. As galinhas da vovó Piggy. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Piggy. Vovô Piggy! Vovô Piggy! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Piggy quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, como a saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Piggy no jardim. Vovô Piggy! Vovô Iggy! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Piggy tem muito orgulho dos seus vegetais. Uh! E aqui estão as ervilhas. Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Piggy? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovô Piggy tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pique. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Neville! Obrigada por acordar a gente, Neville. Toc, toc, toc. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer a manhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É um dia de talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora pular nas poças de lama. O outro mundo é melhor pular em poças de lama. Uma viagem à lua. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com sua bola saltitante. O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais. Lua, lua. George está fingindo que a bola saltitante é a lua. Eu estou brincando com essa bola. O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa. Parece divertido. Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua. Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à lua. Ah, Dona Coelha, nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui, para uma viagem à lua. O Senhor Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um. Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio! Oh, muito bem, Edmund. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Edmund sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua! É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade! Oh, é isso mesmo, Edmund. Gravidade é o que nos mantém no chão. E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando. Na lua, com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Saltar na lua de faz de conta é divertido. Digam, lua X! Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua. Temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha, nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, Dona Coelha? Cinco reais, Papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. Hum, e muito gostosa. O vovô Pig está cuidando da Peppa e do George hoje. Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam. Esse é o escorrega. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. E todos têm a sua vez. Eu sei o que é o escorrega, Peppa. Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho. Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig. Nós tínhamos balanços e gangorras e também um carrossel. Mas o meu favorito era o escorrega. É o meu favorito também. Todos têm a sua vez de ir ao escorrega. Richard levado. Sabe que tem que esperar a sua vez. O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez. Puxa, não é fácil ser tão pequeno. Não é, Richard? E já que o Richard é pequeno, eu acho que ele não devia ter que esperar. Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig. Bobagem. As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele. É, George é pequeno. Então, ele não deveria ter que esperar. Ah, poxa. O Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar. Vovô, quando nós podemos brincar no escorrega? Não se preocupe, Peppa, porque eles não vão ficar por muito tempo. Ai, estou cansada de esperar. Eu também. Vamos brincar no balanço. Aqui está o Pedro no balanço. Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão. Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro. Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa. Ah, entendi. Aí é diferente. Eu vou balançar você. Mas, espera aí, vovô. Estou cansada de esperar. Eu também. E eu? Vamos brincar no carrocél. Todo mundo quer ficar no carrocél. Tem muitas crianças em cima do carrocél. Podem sair todos. Mas, poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro. Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél. Eu preciso ir também. Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário. Ah, tudo bem, então. Está certo. Vocês todas estão prontas? Sim! Pare! Não tem nenhum menino no carrocél. Ah... E agora? Finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos. Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras. Eu preciso ir, porque eu gosto de cenouras. E agora? E agora? Estão todos prontos ou não? Não. Eu tenho que ir, porque eu posso fazer isso. Aí vem a mamãe Pig. Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso. As regras do parquinho são muito complicadas. Há apenas uma regra, vovô Pig. E ela é... Todos têm que esperar a sua vez. Ui! Ah, até mesmo os menores. Até mesmo os menores. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. No parquinho, todos têm a sua vez. Ui! A peixinha Gold. É uma linda manhã de sol. Papai Pig vai de carro para o trabalho. Café da manhã, Gold. Mamãe Pig está alimentando a peixinha Gold. Mamãe, a Gold não está comendo. Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, doutora Hamster. A peixinha Gold não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom! Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Viu! Quantas passagens? Uma para mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segura e firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, senhor Touro. Vamos levar a Gold à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro! Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Tongo vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim. Foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa. A Gold está com tosse. Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai. Nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem. Nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus. Em especial, a peixinha Gold. Parque de diversões. Hoje, a Peppa e sua família vão ao parque de diversões. Adoro parques de diversões. Escorrega, escorrega. O George quer ir ao escorrega. Tudo bem. Vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham. Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa. Não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe. Um urso gigante. É grande demais. Não, não é. O George e o Papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o Papai Pig. Ah, tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O Papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São cinco voltas por apenas um real. Cinco voltas? Ah, ah, não. Venham, venham. Testem a sua força no velho jogo do martelo. O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade, mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. Um real. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, Papai Pig. Você não está em forma. Sim, Papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o Papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa. Obrigado, Peppa. Mais que gentil. Obrigada. Muito obrigada. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh. Crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu! Eu! Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu. Rebeca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela. Sim, Candy. Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim. Depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Param oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem, até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, Papai Pig. Então vamos lá. Nós vamos ao parquinho. Nós vamos ao parquinho. Brum, brum. A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar, cavar! O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guinastes. Guinastes! Guinastes! Nós retiramos o cano velho... E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Tchau, Peppa! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovilha. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Pssh! Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Floppa do bom. Floppa do bom? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa! Olá, Suzy! O quê? Eu estou em um clube secreto. Eu também. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá! Olá! Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xala-ma-cu-qui. Xala-ma-cu-qui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenidonudol. Pequenidonudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papadidododododam. Papadidododododam. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. E bem. O estaleiro naval do Avô Coelho. Peppa, George e Vovô Pig estão saindo para um dia no barco do Vovô Pig. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, Vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada. É só um arranhão. Uh, o barco do Vovô Pig está afundando. Rápido, Vovô Pig. Pule daí. Um capitão nunca abandona o navio afundando. O barco do Vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o Vovô Cão. Salve, salve, Vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e Vovô Pig são os melhores amigos. Peguem essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do Vovô Cão levantou o barco do Vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do Vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, Vovô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, Vovô Pig? Alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, Vovô Pig. Sim, você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago. O Vovô Coelho está medindo o buraco no barco do Vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O Vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Poxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos! Uau! O Vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do Vovô Pig. Isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Viva! Agora, vamos testá-lo. Preparar para o lançamento. Sim! Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste. Agora, nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida. Sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada! Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. Agido, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Dany. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongô achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candeiro é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanholas. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai! Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela, eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me emitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança. Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai, mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar bateria. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música. Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. Papai, pique campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande saldo. Um novo recorde mundial. Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim, Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças! Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É! É o novo recorde mundial! Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, Papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, Papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, Papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do Papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do Papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Sr. Batata! Viva! Boa sorte, Sr. Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do Papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. A tagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata. Bom, ontem eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais! Você faz blá, 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 só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela, isso mesmo! Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso, eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Boo, Babu. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode pegar as suas marcas. Prontos? Preparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Oh, Peppa. A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E, na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela. A Peppa gosta de falar. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Tagarela. Tagarela. Avando o senhor raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo. Olá, pessoal. Olá, Fred. Venham, vamos andar de bicicleta na grande colina. É! Bom dia, senhor raposo. Já é de tarde, senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho em caixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Uuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim, é ouro de plástico. A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Mas eu sei, só tenho uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim, eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. Os amigos grandes da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe. Chloe! 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 Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou o Bee. Um apelido para a Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de George. Ah! Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe. Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz para a gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham! Eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim, não. Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar. Até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Vamos nós. George, eu posso ver sua calda enroscada. A perna está se escondendo com o George. Mexa-se, George. É isso que vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar blá, 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 blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, 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 não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Peppa, George, é hora de vocês irem para casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo. Eu vou para sua casa na próxima semana, Peppa. Nós podemos ir também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Você pode se divertir brincando de jogos. Mesmo quando você é quase um adulto. Aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom. Vamos, vamos aquecer. Todos correndo no lugar. Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem é noite. Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim! Prontos? Não se esqueçam do grito! Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo! Grandes atletas saltam sobre ele bem assim! Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro ou voa coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, Madame Gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio! E balançamos sobre crocodilos! E rastejamos sobre um dinossauro! Eu adoro fazer aula de ginástica com a voa coelho! O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig! Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora! Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas! Sim, sim, vovó Pig! Temos cestas para as maçãs! E temos baldes para as amoras! Primeiro vem a parte mais fácil! Colher as maçãs! Vamos contar até três e balançar a árvore! Um, dois, três! Agora para as amoras! Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig! Ah, está bem! Agora é a parte difícil! Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora! Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha! Está cheio de erva daninha! Eu devia ter podado anos atrás! Vovó! Me diz por que o senhor não gosta dele! Não gosto do jeito que ele olha para mim! Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo! E está coberto de lindas amoras! O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas! Cuidado, George! Ou você pode ficar preso! Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar! Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto! Foi por isso que eu trouxe a escada! Ah, não se incline demais, mamãe Pig! Não se preocupe! Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina! Sim, sim! Mas você não é mais pequenina! Eu sei o que eu estou fazendo! Ah, nossa! A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras! Mamãe, consegue sair daí? Ah! Eu estou presa! A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma Bela Adormecida! O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida! Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por cem anos! É uma bela história, Peppa! É a Suzy! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Minha mamãe está dentro do arbusto de amora e ela vai ficar lá por cem anos! Com uma Bela Adormecida! E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela! Minha mamãe está tendo uma grande aventura! Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa! Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe! Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora! Eu vou ser o belo príncipe! Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de podre? É, claro que posso! Bravo, Sr. Papai Pig! Cheguem todos para trás! Tome isso, seu arbusto espinhento! Meu príncipe! Minha princesa! Você deveria ficar aí por uns cem anos! Já fiquei tempo suficiente, obrigada! Olhe só! Mamãe é um arbusto! Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo! Fique parada enquanto colhemos você! Vamos levar todas essas frutas para a Vovó Pig! Vovó! Vovó! Mamãe viveu uma aventura! E depois ela caiu no arbusto! Ela parecia muito boba! E ela gritou assim... Ah! Me ajude! Me ajude! E depois veio o papai e salvou ela! E fim! Obrigada, Peppa! Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes! Foi muito engraçado! Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida! Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem... Hum... Delicioso! Mamãe Pig adora doce de amora e maçã! Todos adoram doce de amora e maçã! A Cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas Olá, Sr. Macaco! Será que gostaria de uma xícara de chá? Uh! 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 O macaco disse sim! Qual é a palavra mágica, Sr. Macaco? Uh! 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 Significa por favor! Ah! Nós não temos um jogo de chá! Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha! Sim! George! Nós podemos usar a massinha, por favor? Não! Uá! Jú, Jú, Zaza! Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá! Não! Vocês podem nos ajudar a fazer! Eu vou fazer o bule! Eu vou fazer as xícaras! Aqui! Agora o macaco pode tomar chá! Ah! Esse bule é muito mole! Jogos de chá não são moles! Minha mamãe faz potes de verdade! Ela faz cerâmica! Uh! Mamãe! Pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar a água de verdade! Tudo bem! Venham comigo! Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas! Vamos fazer um jogo de chá! O que é isso? Argila! Toda cerâmica começa assim! Mas é mole! Como uma massinha! Precisamos que seja mole para que possamos moldar! Mas depois não ficará mole! Uh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro! Aqui! Uma xícara! Uau! Isso parece muito fácil! Gostaria de tentar? Sim! Por favor! É pegajoso! Ai! Deu tudo errado! Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil! Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara! Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! Depois, nós enrolamos em volta, bem assim! É um pouquinho ondulada! Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça! Tá vendo? É uma xícara! Agora temos duas xícaras! Sim! Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras! Vamos todos fazer xícaras! Sim! Dinossauro! O Jody fez um dinossauro! Puxa vida! Ele sempre faz dinossauros! Uau! Que dinossauro assustador! Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno! O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura! O jogo de chá deve estar pronto! Lívia! Agora, nós pintamos! As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes! O jogo de chá está pronto! Agora, nós podemos ter nossa festa do chá! Tem xícara para todo mundo! Ah! E esquecemos de fazer o bule de chá! Já sei! O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá! Sim! Vamos enxê-lo com água! É o melhor jogo de chá de todo mundo! Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles! Bully! Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho! Ótimo! Esses são todos os papéis que eu preciso! Tchau! Tchau, tchau, papai! Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim! O que vocês querem fazer? Dinossauro! Ah, Jody! Você sempre fala dinossauro para tudo! Vamos fazer um avião! O Jody gosta de aviões! Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim! Só precisamos de um pouco de papel! Nós sabemos onde tem papel! Tem muito papel velho no escritório! Aqui está o papel! Perfeito, Peppa! A mamãe Pig vai fazer um avião de papel! Dobre o papel ao meio! Agora dobre os cantos em cada extremidade! Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta! E em seguida, dobre as laterais assim! Avião de papel! Uau! Vamos ver se eles conseguem voar! Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore! Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso! Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas! E pousou em um lago com patos! Vamos fazer um grande avião de papel! Vamos precisar de um papel realmente grande! Aqui está um grande pedaço de papel azul! A Peppa e o George fizeram um grande avião azul! Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes! Papai, nós estamos fazendo aviões! Nós fizemos um muito grande! Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido! Olhem! Ele continua voando! Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho! Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah! Ah! Talvez você devesse me seguir! Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim! Esse é um deles! Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim! Obrigado, Peppa! Ah! Por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah! Já vi tudo! Obrigado, senhora Pata! O único que está faltando agora é um papel azul bem grande! Ah! Ele é grande e é azul! Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah! Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim! Talvez eu deva ligar para o escritório! Esse é o escritório do Papai Pig! Alô, Papai Pig! Você achou os papéis? Eu achei alguns deles! O único que nós precisamos é o grande papel azul! Isso pode ser um problema! Papai, jogou fora! Você jogou fora! E ele voou e voou e voou para longe! Ah! Ele está aqui! Acaba de pousar na minha mesa! Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós! Ah, sim! Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas! Obrigado, Papai Pig! Agora o projeto está entregue! O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga! Ah! Isso é bom! Papai, nós precisamos do seu jornal! Para quê? Ué! Para fazer aviões de papel, papai! O aniversário de Edmund é elefante! Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa! Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa! Deve ser para mim, mamãe! Aqui diz, para George Pig, de Edmund elefante! Por favor, venha à minha festa! Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George! Hum! Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa! É a Emily elefante! Alô? Olá, Peppa! Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor! A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos! Ajudar? Sim, eu posso ajudar! Danny e Suzy vão ajudar a gente também! Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmund! Oh, os ajudantes estão aqui! Olá, senhora elefante! Vamos começar com a festa! Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer! Dançam quando a música estiver tocando! Mas quando a música parar, congelem como estátua! Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal! Dançando! Essa ainda está piscando! Você está fora! Está se mexendo! Você está fora! Sai! Richard e Edmund estão fora! Então aqui está a grande vencedora! Lindo! Você ganhou uma medalha! É feita de ouro de plástico de verdade! Mamãe! A brincadeira da estátua musical acabou! Está bem! Agora é hora de passar o pacote! Quando a música tocar, passe em volta o pacote! Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar! Apontar! E vai! George! Faça logo isso! Edmund conseguiu uma medalha! Vai logo, Richard! É só você tirar o papel! Richard conseguiu uma medalha! George conseguiu uma medalha! Passa um pacote! Puxa! George não está passando o pacote! Não, George! Dá pra ela! É da Zazá! É um urso gigante! Edmund venceu! Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou! Ah, está bem! Agora é hora de comer! Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras! Lembrem-se, essa é a festa do Edmund! Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos! Ah, sim! Nós somos os ajudantes! Suco, por favor! Suco, por favor! Suco, por favor! Me dá gelatina! 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 Suco, por favor! Feliz aniversário, Edmund! Feliz aniversário, Edmund! A festa chegou ao fim! Obrigada pela ajuda! Vocês trabalharam muito duro! Sim! Não é fácil cuidar de crianças pequenas! Ai, eu prefiro me deitar! Eu preciso de férias! A maior poça de lama do mundo! É hora de dormir para Peppa e George! Está chovendo muito! Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular! Ah, que bom! Sabe, a chuva nunca pode ser demais! É de manhã! Viva! Poça de lama! Ah, olá, Senhora Pata! O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente! Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta! Poça de lama! Aqui vou eu! Uuuu! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho! Papai terá que nadar até o mercado! Ahn... O vovô Piggy chegou em seu barco! O vovô Piggy chegou em seu barco! Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco! Ahn... Sim... Estamos navegando para o mercado! Precisam de alguma coisa? Sim, por favor! Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito! Polly vai dizer a lista de compras! Quem é a Papagaio Esperta? Ah! Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor! Subam a bordo! Olha! Lá está a casa da Suzy! Nós vamos ao mercado! Vocês precisam de alguma coisa! Mamãe! Precisamos de alguma coisa do mercado? Sim! Precisamos de comida para o jantar! Chocolate, por favor! Chocolate! Olá, Danny! Olá, Peppa! Eu estou ajudando meu avô! Estamos resgatando pessoas! Grande dia para isso! Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ahn... Quem sabe? Um jornal! E quadrinhos! Jornal? E quadrinhos? Vovó! Que coisa aquela estranha na água? Ah! Submarino! Sala de controle! Salve! Salve, marujos! É o Vovô Coelho em seu submarino! Lindo dia para navegar! Apenas com o mar e o céu! As histórias que eu poderia contar! Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim! Queijo, por favor! Queijo! O barco do Vovô Pig chegou ao supermercado! Olá! Está um dia muito calmo hoje! Vocês são os primeiros clientes! Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa! O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista! Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Aqui está o seu chocolate! Agora podemos fazer o nosso jantar! A Peppa e o George chegaram de volta em casa! É hora de dormir! Está de manhã! A água se foi, mas deixou uma grande poça de lama! Poça de lama! Essa sempre será a maior poça de lama de todo mundo! Arroba, o que é o que há? Tchau, tchau.